Então, a gente não está numa posição ruim. A gente tem picks para se investir no futuro. A gente tem o cérebro que está entrando. E agora, olha essa transição, a gente tem o Isaiah Hartenstein. Me acalma, me acalma, Matheus. Porque quando eu vi a primeira vez a notícia desse cara, só faltava eu querer socar a parede, cara. Faltava só eu querer socar a parede, cara. Me acalma com relação a esse jogador do Clippers. O cara é reserva do Zubat, pelo amor de Deus. Não, não, não. Deixa eu te falar. Eu tenho um amigo meu que é mais... Ele é torcedor dos Golden State Warriors. No mesmo nível que eu com os Knicks. Eu perco dias de sono quando eu assisto os Knicks e eu fico estressado. Ele é igual do Golden State Warriors. Ele virou para mim hoje e falou, cara, vocês conseguiram o Isaiah Hartenstein. Que bom, porque eu queria ir nos Warriors para ser o backup do Looney. Porque o Hartenstein oferece uma coisa que a gente não tem. Ele é o que a gente chama aqui em Nova York de stretch five. Ele é um número cinco, onde ele pode fazer cesta de três. Isso abre o espaço no chão para os outros jogadores poderem se movimentar. Ele é um cara que é muito bom na defesa. E a gente tem que comparar ele com quem? Com o New Orleans Noel. O New Orleans Noel, por mais que eu gostava dele no 2020, ele se machucou e quando ele voltou, francamente, ele não é só frágil, mas ele não... Parece que o cara passa manteiga na mão antes de jogar. O cavalo do pica-pau. O cavalo do pica-pau. O cavalo do pica-pau. Tá de pano. Isso, entendeu? Então, ele é um cara que quando você joga a bola para dentro, ele consegue segurar essa bola e entrar e fazer as enterradas. Além do fato também que é a maior qualidade dele, é que os Knicks estavam precisando. A nova forma da liga está movendo para a cesta de três. E tem mais e mais jogadores grandes na posição cinco que está fazendo as cestas de três. Nós vimos lances aqui e ali com o Taj Gibson fazendo as cestas de três que ele estava praticando. Então, vai ser uma situação um pouco dessa. Ele é um cara que a gente vai poder depender dentro da área, saindo do banco, que pode cobrir o Mitch quando o Mitch está sentando, descansando. E é um cara produtivo. Eu entrei hoje no website dos Clippers, dos fãs dos Clippers. Estavam todos eles falando que perdemos o Isaiah Harnstein, porque ele é um daqueles jogadores que não é um nome grande, mas ele faz a diferença quando ele sai do banco. E a gente precisa de um cara desse, porque o Jericho Sims, por mais que eu ame o Jericho Sims, ele é jovem. Ele está ainda jogando nos Westchester Knicks, no G League de vez em quando, e no Summer League de vez em quando. Ele ainda tem muito o que se desenvolver. E o Isaiah Harnstein já passou um pouco dessa fase. Ele já está numa fase que ele já é mais experiente. Ele jogou muito bem com o James Harden nos Houston Rockets. E ele mostrou que é um cara que pode depender nele nos Clippers. O meu ponto final nele é que os Knicks também conseguiram ele por dois anos, 16 milhões de dólares. Contrato ótimo. Muito bom contrato. Muito bom contrato. Ao contrato do valor que a gente estava pagando por ano, ao Noel, se não me engano. Ao Noel, acho que era 8 ou 9, não lembro agora, de cabeça. Mas acho que era 8 milhões, se não me engano, o contrato anual do Noel. Ou seja, se você pensar por esse lado... Você ganhou um jogador melhor por o mesmo preço. Além do fato também que você pode waive o Taj Gibson e trazer ele de volta no mínimo de veterano, no salário. Então agora você vai ter três caras de boa qualidade numa posição 5 que você vai poder depender. Nessa posição, a gente está feito. E que vai ser ótimo para o Dylan Brunson, que é um cara que vai ter o corredor para fazer penetração e as bandejas, que é o estilo dele, através desses caras. E vale dizer o seguinte, o Mitch Robinson, por mais que a gente ame ele, ele é um cara que, infelizmente, se lesiona muito. Então ter um cara confiável como o Hardenstein, que jogou bem os Clippers, diga-se de passagem, vai ser muito bom. É um cara novo. É um cara que, como o Matheus falou, adiciona uma profundidade para a equipe, uma carência que a gente tem, desse big que tem uma bola de três. Então, essa contratação especificamente, eu estou muito curioso, muito satisfeito. Quero ver como é que ele vai se lidar. Porque, de novo, ele preferiu, os Clippers queriam contar com ele, ele preferiu vir para Nova York. Mesmo com os Clippers levando o John Wall, a volta do Kawhi, ele quer estar ali em Nova York. E isso faz toda a diferença. Qualquer jogador, qualquer jogador, inclusive o Jalen Brunson, que decide que ele quer jogar em Nova York, o mercado mais difícil de todos os mercados no NBA, esse jogador sempre vai ter meu respeito. Até mesmo o Julius Randle, com as recaídas dele, eu respeito ele. Por ter falado, sabe de uma coisa? Não tem nenhuma estrela naquele time com quem eu posso se juntar, mas eu vou ali e vou tentar fazer uma diferença. E por isso eu tenho o respeito desses jogadores. o ge Legis. .